Camila, a gente percebeu que a sua oponente era um pouco mais alta, uma envergadura maior. E isso a gente via que ela conseguia entrar os golpes com mais facilidade. Mas como é uma luta light, o que vale, acredito eu, para os jurados é a técnica, é a maneira como você bate e se defende. Como é que você se sentiu, porque teve um golpe dela que entrou, acho que no seu rosto, né? Como é que você se sentiu para tirar essa diferença, já que ela acabava conseguindo mais golpes, mas você precisava mostrar mais técnica? Então, boa tarde, bom dia para todo mundo, né? Eu sou instruída, faço o esporte já há mais de nove anos, dei uma parada nesse meio tempo, voltei há dois anos, então eu sou instruída a gente respirar, manter a calma, o foco. Então aquele soco, por mais que possa ter sido aparentemente forte, foi um forte e leve, então não foi nada que eu ficasse desorientada, nem nada. Então mantive a calma, dei uma recuada para a gente continuar a luta. Na verdade, o técnico acabou parando, né, para a gente voltar. Mas manter a calma, que é o que eu tentei. Faz um convite para as meninas, principalmente para as meninas, virem fazer savate. Por que fazer savate? Olha, eu sou suspeita por falar do savate. Mulheres, não tem idade, não tem, é questão de alongamento. Eu comecei com meus 15 anos, então, eu realmente, assim, meu equilíbrio é melhor, minha saúde mental e física, não só física, mental, principalmente. É tudo um conjunto. Nunca me machuquei na vida, sempre trabalhei, tive orientadores, professores profissionais perto me orientando. A técnica me ajuda muito em questão de uma corrida, se eu quiser fazer, no final de semana, participar. Então, tudo isso agrega à luta. E não fiquem com medo, porque eu treino praticamente só com homem, eles super respeitam. Eu também falo que, como eu estou no nível mais acima, para eles não medirem força, mas eles medem para não ficar tanto, né? Mas é pai ao pau e a gente vai... É muito prazeroso. Quando você aprende, você vai gostar e você vai ver que é bom. Luta guerrida. Vamos lá. Decisão dividida. Vencedora. Camila. Camila. A seu camila. A seu camila. A Suscrição. A sua camila. A sua camila. A sua camila. A sua camila. A CIDADE NO BRASIL